Presidentes e senhores vereadores, nossa comunidade que aqui está, os acadêmicos, sejam bem-vindos a esta Casa do Povo, bem como aqueles que nos acompanham nas suas casas logo mais à noite. Primeiro quero trazer as fotos do Ari, São Paulo ganhou, está bonito na foto, está ali na retaguarda. Hoje ele vai mostrar as fotos também do Maio Amarelo. Esta campanha que acontece este mês na cidade, e ontem nós tivemos também a nossa participação junto com o Conseg Norte, o Sesc Senat, a Conseg, Polícia Rodiviária Estadual, Federal, Polícia Militar Civil, Escola de Trânsito do CETERB, bem como também a nossa Guarda de Trânsito. Realmente foi uma manhã diferente na frente do posto da Polícia Rodiviária Estadual, e esse trabalho comunitário, voluntário que nós fizemos justamente foi para orientar. E na parada de cada conversa do motorista, com certeza, conscientizar a ele, que depende apenas dele também, não somente das rodovias, que estão mal sinalizadas ou estão cheias de buracos, mas também depende da consciência e comportamento de cada motorista. E esse é o trabalho que nós estivemos também auxiliando, junto com a nossa assessoria, ali o qual quero agradecer a todas e todos que lá estiveram para com este envolvimento. Mas também, seu presidente, o vereador Roberto Tibés conhece muito bem a situação hoje, e alguns dias atrás, como era e como é hoje a Rua Vale do Céu. Essa comunidade que vem, são quase três quilômetros, né, vereador Roberto? Quase três quilômetros, um investimento alto, claro, com parceria do governo federal, governo estadual, mas é dessa forma, até porque este governo vem buscando os projetos que esse dinheiro tem, segundo os ministros, quando é visitado. E aí, claro, um deles são beneficiados aqueles que moram ali, onde é que a classe trabalhadora reside, que é a região do Vale do Céu. Quando estivemos, fomos convidados para fazer uma visita também, as obras que acontecem lá, em breve nós teremos aí, pelo menos, os primeiros 500 metros asfaltados. Nós estamos aí com a cancha praticamente preparada, essa parte ali, para que receba apenas a camada asfáltica daquela rua, que dá acesso a uma região bastante congestionada, inclusive, em dias, porque lá se retira também a Brita, por duas empresas. E também existe lá uma concentração muito grande de pessoas que lá residem, e por esse olhar especial, quero cumprimentar o prefeito municipal e o Paulo França, que vem dando esse apoio. Mas eu queria trazer aqui algumas imagens, senhores vereadores, até porque eu participei dessas lutas muitos domingos, pelo menos três, essas imagens refletem de todos esses dominantes que estavam nas ruas. Eu acho que essa resposta de hoje de manhã, dos 55 senadores, elas dão a resposta daqueles que estiveram vários domingos, pudessem estar junto com as suas famílias com lazer, mas estiveram, essas vozes foram ouvidas em Brasília, tanto pelos deputados federais, como também pelos senadores, na manhã de hoje. Por mais de 20 horas que nós estivemos acompanhando, principalmente o eco, esse coral que aqui muitos plomenais acentuaram, e graças também a esta casa, com certeza, em alguns momentos, onde, inclusive, recebi várias manifestações de dois vereadores do PT, o Vanderlei e também o Jefferson, me agredindo, porque eu mandei uma moção de apelo para os senadores e deputados, no sentido de que, juntamente com os demais pares desta casa, pudéssemos encaminhar desta casa também uma moção de apelo, que era o eco das ruas onde eu participei. E eu, por isso, fico feliz também pelo resultado, e com certeza vamos apostar neste novo, que acontece exatamente a meia hora atrás, quando em Brasília começa a participação do vice-presidente Temer. Por isso, parabéns a todos que se envolveram. O nosso eco em Blumenau foi ouvido em Brasília. Obrigado.